Salve titio, bem-vindos ao Jokes, que bom que curtiu, se não curtiu é poucos. Os caras tipo eu, pega as ideias mix, cristelando pra vocês, o elenco fixo. Javeira, Luca Mendes, Santiago Mello, Tritura Mar, entende? Quatro convidados secretos e o anfitrião da cena, meu mano Tiago Ventura, moleque problema. É isso mesmo, sem demora, uma salva de palma que o bagulho começa agora. Léo! Falando em família... Cara, eu... Todo mundo aqui sabe, vocês aqui. A gente tem o nosso caderninho de piada, é horrível deixar ele espalhado por aí e alguém leu o que a gente escreveu, né? Todo dia eu tava na casa da minha mãe e minha tia mais velha, mais crente, pegou meu caderno, abriu e tava escrito. A primeira coisa que ela leu foi, eu tava comendo um cu, aí ela olhou pra cima, olhou pra mim assustado e falou, achei que era segredo. Aplauda, cara, acabou aí, olha lá, não me deixa constrangido. Ficou só um climão, só. Essa rodada foi um climão. Todo mundo falou só um absurdo, porque ela ficou, cara, essa galera é esquisitona, meu. E galera com a família estranha da porra é essa. Aplauda, cara, pra eu não ficar constrangido. Eu não devia ter pegado o caderno do Léo no camarim, mano. A primeira vez que eu vi um pornô foi na internet de escada. E aí eu tava vendo aquilo ali e o pessoal tava transando e travava do nada. E eu pensei, ninguém transa assim, né? O pessoal se movimenta, né? Ora, vejam só, esse dia eu já fui transar e eu tô transando igual na internet de escada. Terrível. Não, não! Respeita as regras do Jokes. Que porra que vocês iam fazer agora? Cês tão de brincadeira, pô, do Alegre? Esse grupo tem regras. Só pode aplaudir no final, cês tão de brincadeira? A gente acabou de conversar, vagabunda e viciada. Mas se o Santiago mereceu, ele mereceu. Eu adorei o Santiago puto. É, o Santiago puto. Caralho, cês não assistem o episódio não, só aplaudem no final, caralho. Vou tirar o pau durão aqui, cês vão ver. Eu tenho andado um monte de bike, né? Calma aí, caralho. De rodinha, gente, ué. Eu tenho andado muito de bike, tenho caído muito de bike, obviamente. E me falaram que era a segunda andar de bicicleta igualmétrica, ó. Essa hora eu tinha que aplaudir. Só que o faltão ali do outro lado me interrompeu, não é? O puto. Olha o Santiago puto. Tá bom. Cara, lá em Porto Alegre a gente desbloqueou o Santiago com pistola. É a segunda vez que o Santiago fala, é pra aplaudir, caralho. Ai, meu Deus do céu. A primeira vez foi em Porto Alegre, ele terminou a piada, a galera assim, ó, rindo pra caralho. Ele assim, é pra aplaudir. Cês não escutaram o cara explicando, não, caralho. Santiago, eu sou seu fã. O Santiago é incrível. Que teve a vez que aplaudiram antes da... Não é pra aplaudir, não, caralho. Respeita a regra do Jokes. Respeita a regra do Jokes. O Santiago, ele é incrível. Desculpa, meu Santiago. Você é maravilhoso. Você é incrível. Tá achando que é com a tabela. Esses dias... Ô, louco. Ô, louco. Tá achando que é a culpa do Cabral, caralho? Eita, o Jokes tá rachado. Eu gosto de gato que eu me sinto meio felino, sabe? Respeita as regras do Jokes, caralho. Não era pra aplaudir. Vocês estão aqui de visita. Não tô atrapalhando o bagulho? Cara, tá desbloqueado o Santiago, puto. Acabamos de desbloquear o Santiago, puto. É o nosso Marci Donato, né? Você tá puto, meu irmão. Puto. Santiago, eu gosto desse seu jeito puto. Eu acho que o povo vai amar. Ai, eu amo. É isso. O Santiago, puto. Agora, a gente, daqui pra frente, a gente vai estabelecer. Quando desbloquear o Santiago, puto. Eu amo o Santiago, puto. Vai aparecer uma vinheta no Jokes, tipo, o cara do Mortal Kombat. Vai aparecer assim. Como é que é? Como é que é a vinheta? Cara, eu adoro. O nome, o barulho é... Pestei. E ele... Rope. Rope. Eu amo o Santiago. Sabe por quê? Porque esse é o Santiago, puto. Vamos falar todos juntos o Santiago, puto. Eu falo o Santiago, vocês falam, puto. Um, dois, três e... Santiago, puto. Yeah. Maravilhoso. Eu amo. Que maravilhoso. Santiago, por favor, termine o que você ia começar. Antes das pessoas ficarem zombando de mim, Thiago... Eu tava falando... Ai, meu Deus do céu. O Léo não se aguenta, cara. Eu gosto de ver o Léo feliz. Eu me sinto um felino. Você se sente um felino. Cara, eu juro que eu tinha até esquecido. Você se sente um felino. Tá bom, vai lá. Eu sou misterioso. Preguiçoso. E castrado. Senhoras e senhores, Santiago Melo. Senhoras e senhores. Santiago Melo, senhoras e senhores. E then. Tchau, tchau. Tchau, tchau.